Gente, esse menino destrói tudo, o menino vândalo. Dona Florinda e Nhonho, eu não ensino nada pra ele. Não consigo, meu flipendo tá muito... Meu flipendo tá broxa. Ó o flipendo, tá faltando uma emoção, sabe? Tipo, flipendo, caralho! Com esses poderzinhos aí, ó. Parece que eu tô jogando Winx Clubes. Ó o flipendo, filha da puta, que te pega pelas cofas. Enfia o flipendo ali naquele negócio ali pra eu ver o que acontece. O que eu não faço por cinco pontos? Fica aí, não me persegue não. Por isso que eu destruí essa escola lixa todinha. Quando a J.K. Rowley aparecer, ó, é isso que eu vou fazer na cara dele. Olha lá, ó, deixa eu escrever aqui, ó, o nome dela. Ah, eu não acredito que eu vou ter que matar o Voldemortes usando apenas um flipendo. Oi, magias obscuras aqui nessa escola. Eu caí na magias obsc... A J.K. Rowley descobriu que meu Harry é trans. Ó, o barulho é esse? É J.K. Rowley. Barulho de vaca deve ser ela mesmo. Ó, 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 ó. O f... Melhor eu flipendo? Calma, mulher! Acabei de chegar na escola, nem terminei a minha primeira aula ainda. Tô aqui na educação física, professor mó esquisito. Eu tô fugindo do meu professor. Tá com uns papo esquisitos de flipendo. Ai, joga um flipendo na minha calcinha. Eu falei, o que que é isso? O quê? Como que eu vou pular com o negócio que não encosta? Eu não tenho uma atividade cerebral suficiente pra isso, não. Onde vai? Ui! Deve ser o Fernando e o Gabriel que é responsável por essas coisas aqui. Será que é 99, gente? Não é Uber, não. Não, pera! Ui! Nossa, não acredito. Que bom que esse jogo não tem física. Só quântica. Alguma coisa ali, não tem? Ai, pelo amor de Deus. Meia noite eu vou ter um pesadelo tão forte com o Harry Potter falando flipendo. Que o Flopando dá dano. Depende do seu ponto de vista. Dá dano psicológico em mim mesmo. Ai, que rolo ele tá rindo da minha cara. Flipendo! Ai, flipendo! Flipendo! Não acredito que não era aqui. Olha o risco que eu vou correr de cair aqui. A gente que rola tá vendo essa live. Desocupada. Ai, eu não acredito. Não ri da minha cara não, Jake Holy. Peraí que minha saia tá agarrando. Ui! Que jogo lindo. Achou onde? Na feira? Foi. Na feira de profissões. Ai! Gente, não acaba nunca. Eu vou cair aqui. Eu vou ter que jogar tudo de novo. Isso aqui não era pra crianças de 0 a 70 anos? Peraí! Ai! Não faz eu virar bicha no meu da minha live. Não. Eu nunca não gosto, viu? O Harry Potter! Fácil. Achei fácil. Deixa eu escrever outro nome dela aqui. É Death Note. Ixi, gente. Essa daqui é a Jake Rowling. Ela gosta de bater em jovem estranho. Tem que ser pelas costas da Jake Rowling. Flipendo, Jake Rowling! Ai, Jake Rowling tá me comendo! Ai, amor de Jake Rowling! É a Jake Rowling as Pedra Filosofal. Hora, eles inteiros intactos ali. Parabéns, Sr. Potter. Você é militante agora. Você derrotou todas as transfóbicas da sala. Será que você matou todas as transfóbicas? Eu vou dar 10 pontos pra Grifinória. Agora a gente vai treinar em cima da vassoura. Ixi, é a senhora? Meu nome é Bruxa do 71. Como sua primeira lição, você deve atravessar o buraco. Pega sua vassoura e atravessa o buraco. Pronto, Helris. No meu assovio. Quando assoviar... Ai, eu não sei! Ui, menina! Ui! Ui! Esse buraco tá muito largo, olha! Tá fácil, hein, professora? Eu, hein? Melhor. Vai, lixona! Eu vou ser o maior jogador de futebol. Vou pegar nas suas bolas, viu, professora? Gente, isso daqui parece aquele filme que Ariana Grande fez. Não quer? Shrek? É Shrek, menina. Igualzinho a menina Shrek lá. Eu devo ser a Ariana Grande pra não ser verde. Um esmorro no Hogwarts Legacy. Ai, chega, minha labirinto! Já tá atacando! Ui! Ai, tá me dando até diabetes. Oxe! Ai, professora, eu tô passando mal. Vou vomitar. Primeira vez me andando de bicicleta. E aí, professora, passei? Ai, parabéns, Mr. Potter. 15 pontos pra Grifinória. Ó, mas você não pode ficar empinando vassoura não, que aqui não é palhaçada. Ó, vai aprender seu feitiço. Vai, sai daqui. Eu fui embora mesmo. Ó, vai começar, viu? A magia de abrir porta. O nome é Alohoporra. Vai abrir coisas que tenham sido trancadas. Ó, esse é o símbolo, ó. Obrigado, viu Hermione? Eu acho que ela tá nervosa. Pera. Ixi, errei, Hermione. Ó, o pé dela tremei. Olha, negando a minha existência. Horrível, Helris. É Alohomorra. Pera aí, Hermione. Tô fazendo uma pintura abstrata. Alohomorra! Chega, Hermione. Sai da minha frente. Ó, tenta usar o Alohomorra. Vai, tenta abrir ali a porta. Alohomorra. Amora! Você conseguiu, menina. Você consegue encontrar os dois segredos que tem nessa sala? Olha só dessa aqui, Hermione. Olha só, hein, Hermione. Olha como você é feio, Harry. Não olha muito, não. Senão você vai desmaiar. Lança Alohomorra ali na menina. Alohomorra. Não acredito que aqui seja um segredo. Menino. Eu vou andar por aí assim agora. Olha! Pega os viados. Pega as trans. Você não vai me pegar não. Eu sou trissexual. Ah, eu vou se sentir pegar. Te levar pra Jakey Hole. Vixe, gente. Nossa senhora. O que é isso? É agora, Wingardium Levy Rolla. Ai, calma aí. Tô com doença. É Parkinson. Ah, incrível, Helris. Cinco pontos pra Grifinol. Agora você joga Wingardium Levy Ossa na sua... Pra ver se ela sobe. Nossa, como ele é pequeno, né? Vou jogar nele pra ver se ele cresce. Cuidado pra não pisar no professor, Harry. Vai, joga lá o Wingardium Levy Rolla. Gente, eu viro a Jean Grey. Deixa eu ver uma coisa. Ele foge ou tá? Olha, bicho ficou até careca. Tô louquinho pra fazer um multiverso da loucura aqui. Ai, professor, desculpa. Me deu uma vontade de fazer cocô. Parabéns, menino. Mas eu quero meu cabelo de volta. Você até me amassou. Olha lá. Ai, esse bichinho tão burro. Eu vou cagar na sua cara. Não vem, não. Jamei nos meus ouvidos, não. O Harry Potter é um desgraçado. Tá aqui trabalhando de guarda. Olhando as crianças pra ver se elas não estão se beijando atrás dos armários. Aí vem o Harry Potter e lança um flipendo no seu rabo. Será que eu consigo levantar dois? Tô ver. Tô ver. Pera aí. Ai, que palhaçada. Que show que palhaçada, menino. Ai. Criança nojenta. Olha o feto japonês. Olha o outro feto japonês ali. O fetinho. Vem, abortinho. O Harry Potter. Não é assim, não. Que nasce feitiços, viu? Tá bugado por causa do bichinho que tá ali atrás. Gente, ele morreu mesmo. E agora? Eu não consigo tirar daqui, ó. Não funciona mais. Tá bichado, ó. Gente, o flipendo não tá indo ali. Era pra ir. Que que é isso? Ai, gente. Gente, eu sou muito burro. Eu acho que eu sou a pessoa mais burra que já pisou no planeta Terra. Menina, como eu sou burro. Nossa. Eu sou muito jumento. Meu Deus do céu. Eu acho que a minha mãe deveria ter me doado quando eu era criança. A gente tava vendo uma coisa. Eu queria ver uma coisa diferente. Eu queria que caísse na cabeça do Hermione. Ai, não consigo, menina. Peraí que meus alcances estão debilitados. Olha! Quem é esse? É o card do Naruto que eu tô procurando? Cadê, menina? Nem consegui ver. Era de Dragon Ball, eu acho. Tá andando aquela ali? É com essa demora? Olha só. Eu quero aquela ali. Vai se fudir. Olha lá. Ai, que tristeza, meu pai. Isso, levanta a varinha pra ver se volta mais rápido. Ai. Sempre parece que eu vou cair. Tinha que ser feito por uma transfóbica. Nossa, quase que eu fiz uma cirurgia de resignação sexual. Ai, que susto. 20 pontos pra Grifinória, viu? Vai embora daqui, sai. Tchau, então, né? Hermione sonha em ter um jogo solo. Olha, menina, galinha. Ai, que galinha burra. Harry, vai se fudir. Vejo em breve. Hermione. Galinhas voadoras, você só vê aqui em Hogwarts Legacy. Esse é de quem? Vegeta Super Saiyan Blue? Ai, eu quero. Olha, tá até fedendo aquele sapo ali. Hum, ai, que cheirão. Nossa, que cheirão de peixe. Ai, que isso? É jogo de terror. Gente, ele me prendeu aqui. Ou engaixa o Leviota? Que isso? Que isso? Isso é eles gemendo? Sai daqui, Rodrigo apresentador. Vai ficando mortal. Vai ficar dando mortal estrelinha. Fiquei embora, menina. Foi o boss mais fácil que eu já enfrentei. Ó, deixou até Pereréca fedorenta aqui. Olha, os Roblox correndo Eu que não vou pra lá, virou jogo de terror Olha, gente, o Fernando e o Gabriel Você tem 25 feijão aí? A gente precisa fazer feijão pra nossa mãe Eu tenho o senhor Fernando e Gustavo Obrigado, Helis Se você ficar guardando feijão, a gente vai ficar pegando de você, viu? Toma aqui pra você Obrigado, viu, Helis? Toma aí, ó, é do Naruto esse Deixa eu ver quem é Olha, é do Madara esse